Deixe um bilhete sobre a mesa Que pra mim não é surpresa O amor adormeceu Quebre o encanto, a magia Quebre tudo que um dia Juntou você e eu Não se entendia, o tempo sempre dava um jeito Hoje não tem mais respeito É melhor se separar Quando você estiver bem longe Coração sabe sozinho O caminho pra voltar Casa vazia Deixe um bilhete sobre a mesa Que pra mim não é surpresa O amor adormeceu Quebre o encanto, a magia Quebre tudo que um dia Juntou você e eu Não se entendia, o tempo sempre dava um jeito Hoje não tem mais respeito É melhor se separar Quando você estiver bem longe Coração sabe sozinho O caminho pra voltar O caminho pra voltar Casa vazia, paixão desarmada Já é alta madrugada Já é alta madrugada Tudo ainda me entristece Cama vazia, coração vidro quebrado Cada um vai pro seu lado E tem aquilo que merece Que tem aquilo que merece Tem aquilo que merece Amém. 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 Eu quero que esque meu nome da sua agenda, esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Por que já estou cansado de ser o remédio, pra curar o seu tédio, quando os seus amores não lhes satisfais. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi, o meu telefone cortar. Você vai ficar várias vezes, telefone mundo não pode chamar.